Eu quero oferecer essa moda aqui 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 Você tem que me desistir Só vou me parar Eu vou te fazer Se você não for Mas não me deixe assim Você tem E vou passar Aos pedaços Vou sofrer Mas vou ter Aos pedaços Sua Você tem que me E Seu Este 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL